Bom dia! Hoje vamos fazer um passeio pra um lugar que tá super em alta aqui no Espírito Santo, que são os Pontões. Se você aí já ouviu falar, me acompanha aqui pra ver um pouquinho mais sobre esse lugar. E se você ainda não ouviu falar, também me acompanha que você vai ver um pouquinho desse ponto turístico que tá bombando aqui no Espírito Santo. A gente vai pegar o carro agora e assim que eu chegar lá, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a história do local. E é isso, vambora! E é isso. E é isso. Chegamos aqui no mirantezinho pra tirar umas fotos com o pontão. Aqui tem um mirante que você pode parar, tomar um café. Tem algumas mesinhas aqui antes de seguir lá pro pontão. E olha que linda a vista. Tem uma vista bem ampla. Tipo uma visão panorâmica mesmo da região. Bom, gente, agora já estamos chegando aqui pertinho do pico. Na verdade, a gente tá subindo aqui pro sítio Águas Claras, que é o maior da região aqui, o mais estruturado. Tem um restaurante, um balanço, uma coisa assim. Então quem pesquisa aí sobre o pico aqui dos pontões com certeza vai achar esse lugar. Tá subindo então e chegando aqui pra conhecer. Bom, os pontões, o pico mesmo lá em cima, ele fica a 1.900 e alguma coisa, metros de altura acima do nível do mar. Então é muito alto. Obviamente que a gente não vai subir lá, mas tem como fazer uma trilha que você vai até lá em cima. Não vamos fazer essa trilha hoje, até porque é feriado aqui, então não tem guia, não tem ninguém pra levar a gente, infelizmente. Mas chegamos aqui. É Recanto Águas Claras o nome do lugar. Olha que fofo, eles têm um riozinho aqui, tem uma piscina desse lado. Que linda, muito verde em volta. Até pouco tempo atrás eles não eram pousada, era só restaurante, mas agora também tem a parte da pousadinha aqui. Olha que graça. Vou mostrar aqui agora pra vocês os quartos. Olha, são dois quartinhos, aqui é o primeiro. E aqui é o segundo. E aqui a gente tem a vista, você acorda, olha, com esse vistão aqui. Ainda pode tomar um mergulho ali na piscina, antes de fazer a subida lá pros pontões. Aqui tem um balanço com flores, que também é famoso aqui da região. Todas as fotos da pousada são aqui desse balanço. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente, a gente veio de carro só até esse ponto aqui, mas você ainda pode continuar aqui, se tiver uma 4x4, ainda dá pra ir um pouquinho mais além. E dali você pega, então, o trajeto da trilha, né? E aí, dizem que são 2km de trilha, deve ser 2 pra subir e 2 pra descer, né? Então fica aí a dica pra quem quiser fazer, pesquisa um pouco mais pra saber mais informações, porque como a gente não tá indo, eu não vou conseguir contar pra vocês os detalhes. Obrigada! Agora vamos voltar. Feijão vermelho, feijão mais bonito. Olha que lindo! A cidade inteira hoje então tá tendo um... Não! Oi, gente! Bom dia, estou de volta aqui em Mimoso do Sul, né? Ontem a gente fez aquele passeio maravilhoso lá nos pontões Só que acabou ficando meio corrido e não foi exatamente o que eu esperava Porque a gente achou que ia subir e fazer a trilha lá e tal E acabou não rolando Então vou resumir aqui pra vocês um pouquinho de como foi esse passeio E tô indo lá fazer exame de vitamina D Vocês já fizeram o exame de vitamina D de vocês? Que é super importante a gente medir, né? Nossos níveis de vitamina D Tô morrendo de fome que eu tô em jejum Quero tomar um café da manhã ainda Mas não podia deixar de passar aqui e falar pra vocês sobre esse passeio E só uma curiosidade Nesse fim de semana teve uma festa aqui em Mimoso Que é a festa que tem todo ano Ficou dois anos sem ter por causa da pandemia Mas foi uma festa, assim, bem animada E eles estão desmontando Foi ali naquela área, ali depois do Rio Eles estão desmontando, então, todos os equipamentos O palco e tudo E foi uma festa, assim, super divertida Acabei não filmando aqui pra vocês Mas também não faz muito o meu estilo Mas é sempre legal a festa, né? Então, sobre os pontões, voltando, né? Bom, então o monumento lá dos pontões, né? O que chama Pico dos Pontões Que tem quase 2 mil metros de altura É muito alto A gente até achou que fosse subir na trilha Mas precisa de um guia E acabou que era feriado Então não tinha guia E mesmo assim Eu achei até bom a gente não ter subido Porque eu achei muito alto E eu ia ficar morrendo de medo Então fica aí a dica pra vocês Quem quiser visitar lá E quem quiser subir Cuidado, porque é muito alto Tem que ter guia E é difícil de chegar O acesso não é tão fácil, né? E uma outra curiosidade Que eu achei legal também É que os primeiros habitantes ali da região Que vieram da Europa Eles acabaram dando o nome Daquele pico como Dedo de Deus Eu acho que até tem Dedo de Deus também Ali na região serrana do Rio Mas eles também deram esse nome aqui E eles se mudaram pra lá Por volta de 1890 Então já tem bastante tempo isso Mas só agora que a região Tá sendo mais explorada mesmo Que a gente acha que daqui a alguns anos Vai crescer bastante Assim como aconteceu em Serra Azul, né? Que vocês devem conhecer aí Que também fica aqui no Espírito Santo E é um lugar super hoteleiro Turístico, né? Muita gente visita aí Ao longo do ano Então é um destino bem interessante E eu acho que Os Pontões também vai virar um destino como esse Então Vamos acompanhar aí A mudança ao longo dos anos Pra gente ver como que vai ficar essa região Então ali naquela área Que foi a festa, ó Que eles estão desmontando E aqui fica o famoso Cristo Redentor da cidade Vocês estão conseguindo ver? É um dos pontos turísticos da região aqui Exame de sangue feito Agora vamos pra casa tomar Um grande café da manhã Que eu estou morrendo de fome Fiquei umas 12 horas em jejum Porque eu dormi Tipo Umas 11 horas seguidas Depois do passeio Estava muito cansada Então Estou com muita fome Fiquei umas 12 horas em casa 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 Obrigado.